Entrevista coletiva com o volante Elton, jogador que já atuou por duas partidas, mas em virtude do calendário extremamente corrido, está sendo apresentado neste momento no estádio Alfredo Jacone. Elton, primeiramente seja bem-vindo, você já vestiu a camisa do Juventude, já teve essa experiência e eu repasso para você as perguntas da imprensa de Caxias do Sul e região. A primeira delas é de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Elton, você deu consistência ao meio de campo do Juventude diante do Munici. Como está sendo a tua adaptação ao estilo de jogo da equipe? Boa noite, muito obrigado. Então, eu cheguei, já pude ir para o jogo, treinei quase uma semana e nesse jogo da Copa do Brasil, acredito que eu e o João ali, a gente deu essa consistência, né? Para não poder tomar gol, a equipe estava vindo de jogos sofrendo bastante gols e estava incomodando muito a equipe. Então, a gente tem que agradecer a todos, que não depende só da gente ali do meio, depende do atacante, dos laterais, de todo mundo, para não tomar esse gol. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Então, a classificação na Copa do Brasil traz mais confiança para a equipe ajustar o que falta para uma mudança de rumo no gauchão? Ah, sem dúvida, né? A equipe precisava desse jogo, assim, de um placar bom, elástico, para a gente poder virar a chavezinha, né? Mas, agora, a Copa do Brasil fica de lado, segunda-feira a gente volta as atenções todas para o gauchão, é onde a gente precisa ganhar o gente para subir na tabela. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O Juventude tinha muitos espaços no meio. Com a tua entrada, se ajustou isso. Você avalia que a tua experiência na função ajudou a resolver esse problema? Sim, né? Experiência e, também, ali na hora do jogo, muito trabalho, muita vontade de poder estar ajudando a equipe, a juventude, né? E agradeço a todo mundo, aos meus companheiros, né? Que me deu essa tranquilidade para chegar e atuar e, graças a Deus, a gente ganhou na Copa do Brasil. Mas, agora, a atenção todas é para o gauchão, para a gente continuar dando essa consistência para o meio de campo e poder ganhar, que é o mais importante. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Antes de enfrentar o Vila Nova, o Juventude terá, no mínimo, cinco jogos pelo gauchão, incluindo o Clássico Caju. Como vocês projetam esse período? Ah, é que nem eu falei, é virar a chavezinha, esquecer a Copa do Brasil. Eu sei que é difícil, mas é deixar de lado, porque no Campeonato Gaúcho, a gente sabe a nossa situação hoje em dia, a colocação nossa é ruim, não é o que a gente espera. Então, vamos deixar a Copa do Brasil de lado, focar no gauchão. Na verdade, tem que focar no próximo jogo, né? Esquecer os outros. Então, vamos tratar esse jogo de segunda-feira como uma final e poder chegar lá, ganhar, subir na tabela e, depois, vamos dar um passeio de cada vez, subir um degrau de cada vez. Pergunta de Fernando Leonardo, Portal da Bola. Seja bem-vindo, Elton. Em qual momento da temporada vocês, jogadores e a comissão técnica, entendem que podem chegar fisicamente no ideal para enfrentar a temporada? Mas, é lógico, né? Campeonato Gaúcho está no começo, né? Tem poucos jogos, mas também não dá para ficar nessa desculpinha estar no começo e, quando a gente for ver, já está perto de acabar o gauchão e a gente está mal na tabela. Então, vamos focar nesse jogo, ganhar, porque vai ficando bem fisicamente e, estando lá em cima da tabela, é a melhor coisa. É ganhar, é a vitória vir, que daí dá mais moral para a equipe, o futebol vai fluir naturalmente. Pergunta de Bruno Muck, Rádio Caxias. Já vimos você atuar em várias funções no meio de campo. Tu se sentes mais confortável sendo o primeiro ou o segundo volante? E você acredita que é possível ter sequência ao lado do João Paulo? Paz, é, eu consigo fazer ali, é bastante posição, né? Bastante lugar. Mas, onde eu mais gosto, onde eu fico mais tranquilo é do segundo volante mesmo. Podendo chegar perto do gol, podendo chutar de fora ali. E eu acredito que nesse jogo da Copa do Brasil aí, eu e o João, a gente encaixou bem no jogo. O jogo foi, apesar do campo ser muito ruim, a gente conseguiu dar uma consistência ali. Tentamos tocar um pouquinho a bola, não deu. Mas, agora, segunda-feira, espero a gente pegar um campo melhor e poder fazer a bola correr, o time jogar bem e dar essa consistência. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo by Bitcoin. O Juventude tem dois jogos difíceis no estadual. Pontoar contra o Ipiranga é fundamental para o time buscar o G4? É que nem eu falei, esse jogo de segunda para a gente é uma final, né? Uma final porque a gente sabe a nossa posição na tabela, a gente tem que subir o mais rápido possível. E, querendo ou não, o que a gente pode fazer é o jogo que vai vir agora. Então, a gente tem que ganhar, a gente vai viajar com o pensamento, entrar em jogo com o pensamento de ganhar. Se vir um empate, beleza. Mas o único pensamento nosso é ganhar porque é o que vai nos tirar ali de baixo. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Até que ponto a desorganização nos jogos iniciais passava pela responsabilidade do treinador e qual a parcela de interferência do desentrosamento natural dos recém-chegados? Paz, eu vejo assim, o professor marca, faz uma tática durante a semana, pré-jogo, chegando no jogo a gente toma gol bobo, a tática dele vai toda por água abaixo. Então, o que a equipe tinha que fazer é entrar sem tomar gol para poder pegar a confiança, poder tocar a bola. E foi o que aconteceu, a gente entrou na Copa do Brasil pensando, não vamos tomar gol porque a gente sabe o que vai fazer. Pode olhar os outros jogos, todos os jogos teve gol do Juventude. Então, a gente tinha que arrumar isso, não tomar gol para poder estar... E sempre correndo atrás, a gente sempre correndo atrás, sempre saía perdendo, tinha que fazer correr dobrado para poder tentar virar o jogo. Então, nesse jogo da Copa do Brasil a gente saiu na frente, conseguimos manter a consistência e quando sai na frente o jogo, querendo ou não, flui mais. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Gaúcha Serra. Como o elenco lida com a necessidade de resposta imediata para não correr risco de rebaixamento no estadual? Treinar, a gente está treinando, o grupo é muito bom, a gente chega aqui, dá o máximo no treinamento e a gente sabe o que vai mudar é os três pontos. Tem que chegar segunda-feira, ganhar e subir algumas posições e ir subindo porque a gente quer classificar, a gente quer estar na semifinal, na final. Então, para isso a gente tem que começar a ganhar urgente no Galchão. Para finalizar, Fernando Leonardo e o Portal da Bola. Elton, por que a escolha em atuar pelo Juventude? Rapaz, eu joguei aqui no Sul, joguei no Inter de 2007 a 2014. Então, eu conheço aqui bem, eu estava há três anos no Bahia, no Nordeste, calor, cheguei aqui, já estou com frio, o pessoal está até brincando e já perdeu o costume, perde mesmo, porque lá no Nordeste é muito quente. Então, eu moro, minha casa é em Porto Alegre, meus filhos são de Porto Alegre, minha esposa, então eu estou em casa, me sinto muito bem aqui e eu quero poder ajudar o Juventude. O Juventude está na Série A, o time de Série A, então eu quero ajudar o Juventude, vou dar o meu máximo mesmo. Só que a gente não pode pensar na Série A, a gente tem um galchão e a nossa realidade hoje tem que sair da zona do desconforto que a gente está.